Olá, criança! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Elisabeth, do seito Totono Vilela 2. A proposta de hoje é brincando com cama de gato. Para essa brincadeira cama de gato, vocês irão precisar de uma caixa de qualquer tamanho que vocês tiverem em casa. Barbante ou linha colorida. Eu estou utilizando bolinhas, mas se vocês não estiverem em casa, vocês podem utilizar seus brinquedos pequenos, usando esse aqui, objetos, o que vocês tiverem em casa de brinquedo. Então é o seguinte, os bebês irão utilizar as mãos. E vão assim, tirar os objetos, tá bom? Para as crianças maiores, iremos utilizar o pegador de macarrão. É desse jeito, ó. Irão pegar, tá bom? Deixa eu ver, eu vou pegar um brinquedinho aqui. Isso aqui, tá vendo? É dessa maneira. Eu espero que vocês tiverem que gostaram, se divirtam com a família, né? E se cuidam, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.